Vês em mim, esta época do ano, quando poucas, ou nenhuma folha amarelecida, nos galhos, que tremem ao vento frio, coros desertos, onde os doces pássaros cantavam. Em mim, vês o crepúsculo deste dia, após o naufrágio do sol a oeste, que pouco a pouco, a noite escura afasta, a outra face da morte, que tudo silencia. Em mim, vês o brilho deste fogo, que permanece nas cinzas de sua juventude, como o leito de morte onde deve espiar, consumido pelo ardor que o nutria. Isto vês, que fortalece o teu amor, para amar, o que logo irás abandonar.